Pequenos produtores rurais da comunidade Água Boa, em Juara, concluíram na última sexta-feira, dia 7 de julho, o curso de defumados de frango. A qualificação gratuita aconteceu através do Sindicato Rural, em parceria com o Senar. Eu aprendi a fazer agora o reprovamento de frango, então nós aprendemos a fazer o frango, o rocambole, foi feita a cafta, foi feita a linguiça, salame, então muitos aproveitamentos. Eu só tinha a visão do frango frito, assado ou cozido, então é importante você fazer os cursos, você se qualifica e aprende, aprendizado na vida. E você também já utiliza todo esse conhecimento como uma renda complementar, como tem sido para você? Para mim é muito gratificante, eu fiz o curso do Senar de defumado, já estou na área de defumado e é muito bom, um produto bom, quem compra uma vez, compra de novo, porque é bem temperado e um produto de qualidade. E aqui com você vários outros alunos também, tendo esse aprendizado, que vão poder utilizar aí no dia a dia, muitos que moram aqui na Água Boa. Sim, na Água Boa aqui, como em qualquer lugar, quem fazer o curso de Senar, então só tem a ganhar, porque vai se qualificar, é uma renda, então muitas vezes você não precisa sair de casa para tirar o sustento, dentro de casa mesmo você consegue trabalhar. Graças ao Sindicato dos Trabalhadores, ao Senar, que trouxe aqui para a comunidade Água Boa, o empanado desembutido do frango, então estamos aqui, foi muito produtivo a semana, aprendimos a fazer, esse aqui é o nanguete do frango, essa aqui é a cáfita, a linguiça do frango, o kit de defumados, o salame também, e foi uma semana muito produtiva, vem só agregar na renda familiar, e eu digo aí também, quem não fez, sempre os sindicatos trabalhadores junto ao Senar estão vindo dar cursos aqui, não só do frango, outros mais, então seria importante que as pessoas da comunidade, principalmente, e os outros arredores viessem participar do curso, porque ajudaria aí na renda familiar, e também, mesmo que não fosse fazer para vender, que as pessoas façam e tragam aí para a sua mesa, né, foi muito produtivo, muito enriquecedor. Vocês estavam comentando também que vocês fizeram uma sopa, né, de restos ali que muitas vezes são desperdiçados, e serve também como alimento, né, principalmente para as pessoas, às vezes, que não tem uma condição financeira, e para ajudar os outros também, como que foi feita essa sopa, e vocês reutilizaram quais dessas partes aí do frango que seriam jogadas fora? Sim, com certeza, foi usada a carcaça, né, que no dia a dia da gente, a gente joga fora, a gente pegou a carcaça do frango, sambiquira, alguns ossos a mais, aí foi tirado, né, para fazer esses derivados aqui, e a gente retirou a carne que fica ali nos ossos, do pezinho foi tirado a cartilagem, né, e juntou tudo e fez o caldo de quenga, o famoso caldo de quenga. E assim, foi uma forma diferente de fazer, porque a gente faz, mas não sabe a maneira certa de fazer. Então, no curso, foi ensinado a maneira certa de fazer, né, certo que cada um em casa faz do seu modo, mas assim, aprendendo de maneira correta, é muito mais produtivo e aproveitador, né. E principalmente, né, vale reforçar, gratuito, né, as pessoas que estão nos acompanhando, que são aqui da comunidade, reforçando esse convite, quando tiver outros cursos, né, para participarem. Sim, eu reforço, é muito importante que as pessoas vejam isso de uma forma diferente, não fazem, então não conhecem, então quem vem só tem a ganhar. Muito interessante o sindicato, em parceria com o Senar, fazendo um trabalho bem bacana ali, de aprendizado para a comunidade. Você vê aqui na Água Boa, o pessoal hoje aprendeu, né, nessa semana aprenderam a trabalhar com frango. Então, você pode ver na mesa que tem vários tipos de produtos originados do frango. O sindicato e o Senar, eles têm desenvolvido um trabalho muito grande na região. Então, haja visto que o ano passado, se eu não me engano, se não me falha a memória, passou de 100 cursos. Então, quer dizer, são pessoas que se qualificaram, que estão trazendo melhoria para a sua família, para ter um convívio melhor, porque eles fazem produto para o consumo deles, e também o produto para angariar alguns fundos. Quer dizer, vai melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores do campo. Então, isso é muito importante, essa parceria do sindicato, onde os produtores rurais fazem as arrecadações. Então, a gente toca com grandeza o sindicato. Eu sou tesoureiro de lá, o Jorge Mariano é o presidente, e vem proporcionando esse discurso com o Senar. Então, eu acho muito interessante para fazer a qualidade de vida da sociedade. É isso que nós temos que viver melhor, com melhor qualidade de vida. Ontem, se não me engano, fizeram um jantar aqui, de sopa, pé de frango, pescoço de frango, ponta de asa, quer dizer, todos esses aproveitamentos do frango, que muitas vezes vai fora. Olha só, tiveram um grande aproveitamento, e foi servido com qualidade ontem. Então, esse tipo de curso, desses instrutores que vêm passar esses cursos, eles são muito qualificados para fazer todos os aproveitamentos dos produtos necessários para fazer um bom aproveitamento.